Há tempo de uma loucurinha pra ganhar mais facas pros sorteios de vocês? Há tempo? Há tempo? Tens tempo? Faltam 3 minutos pro sorteio de 500 reais no Pix da live de hoje, que todo dia vocês sabem que eu faço sorteio de 500 ou mais reais no Pix pra vocês. Já estou em live há 8 horas e 15 minutos, madruguei. Mano, eu tenho no meu csgo.net aqui, 900 dólares e 6 mil bônus. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui. Se alguém adicionar você na Steam como administrador do csgo.net... É fraude! Já sabe, né? É só alertar, né? Que a galera, né? É bom, é bom. Mano, falenzão 5 vezes. E eu vou tentar pegar pra vocês as baionetas que faltam. São 4 baionetas que faltam pra gente pegar todas as facas do sorteio. Pra quem não sabe ainda, vai rolar o sorteio mensal do mês de maio. Que serão 5 baionetas e 5 baionetas M9. Então vai ser 5 M9 e 5 baionetas. Eu já peguei 5 M9 e já peguei 1 baioneta. Então agora faltam 4 baionetas. Será que a gente consegue pegar hoje? Eu vou tentar pegar mais uma case hard, Nede. Só como quem não quer nada. Vamos na tática do inscrito lá, velho. Na tática do inscrito. É 2%, depois 2% de novo, depois dali. 2%, 2%, dali. É assim que o inscrito ensinou a gente. Então vamos fazer 2%, 2%. E agora? Chibata. 15%. E agora a gente continua chibatando. A gente continua chibatando. Boa, finalmente. Ai, Saulão, a sua conta é cheatada. A sua conta é cheatada, você ganha e os inscritos não ganham. Os inscritos estão profitando mais do que eu. Opa, 2 em sequência. 2 em sequência. Então só faltam mais 2. Já deixa eu solicitar. Aço azul é legal. Aço azul é bem interessante. Mas eu vou colocar 20% que essa daqui já vem com 20, tá? Eu falei, eu falei, eu falei. Só falta uma baioneta agora pro sorteio. Pra gente pegar todas do sorteio. Dentre uma Aço de Damasco e uma Crimson Hebe, eu sou mais uma Crimson Hebe, papi. Sou muito mais uma Crimson Hebe. E com 19 ela já vem, tá? Porra, como eu tô com um faldo de sobra pra pegar? Calma lá. Sobra sim também não, né? Ah, tá de sobra, de sobra, de sobra também. Azedou o pé da maionese, viu? Eu não vou conseguir a última faca nesse vídeo. É agora ou nunca, guys? É agora ou nunca, guys? Será que não vai vir? Ah, eu não ganhei, velho. Eu ju... Nossa! Ah, pegamos 3. Ele não acredita. Pegamos 3 das 4 que faltavam. Então agora só faltam... Só falta uma. Mano, eu tô incrédulo. Ai, Saulinho, como que faz pra participar desse sorteio das 5 M9s e das 5 baionetas? É muito simples, meu querido. É só você entrar aqui no csgol.net e utilizar o cupom KING na hora que você for fazer o seu depósito. KING, K-I-N-G, que ele te dá 40% de bônus e você ainda participa do sorteio mensal. É isso mesmo. Já chegou a primeira, chegou a baioneta. Só ela vale R$1.891, tá? Só pra vocês entenderem o nível que tá esse sorteio. Não tem faca mais barata que R$1.500 para os vencedores. Ah, não veio Blue Jam, mas tá bonita. Tá bonita. Isso que importa, pô. Tá bonita pra caralho. Agora chegou já a próxima baioneta, que é essa Rust Coach. Ela veio veterana da veterana de guerra. Mas a Rust Coach eu prefiro veterana mesmo. Ela vale R$1.155. Atualmente é a faca mais barata do sorteio. E vamos vê-la dentro del juego. Ó. Olha a quantidade de laranja no playside, papito. Essa faca, quanto mais alaranjada ela tá, melhor. Por isso que o float, quanto pior o float, melhor. Ela tá bem bonita. E se ela não matar na facada, ela mata no tétano, né, papito? Chegou uma nova notificação de troca. Baioneta Aço Azul. Confirmar. Tá aqui. Ela vale a bagatela de R$1.500. Vamos vê-la dentro do jogo também. Tá aqui, ó. Padrão. Nossa, essa faca é linda, papito. Essa faca é linda também. Ela é meio azulada, né? Ela é meio azulada. Eu acho ela bem bonita. Então, gás, pegamos essas três novas facas pro sorteio. Só uma visão geral de quais são as facas do sorteio. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Quinta. Sexta. Sexta. É isso mesmo. Essa faca aqui é do sorteio, irmão. Sexta. Sétima. Oitava. Nona. E agora falta a gente pegar a décima e última faca. Participem do sorteio. É só entrar no csgo.net, usar o cupom KING e participar do sorteio, irmão. O link do sorteio já vai estar aí na descrição desse vídeo. Hoje já foram mais três faquinhas. Falta apenas uma pra concluir esse sorteio lindo. Cupom KING no csgo.net. Cupom KING no csgo.net.